Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês os meus produtos favoritos da marca Face Beautiful. Então, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, que é por lá, que a gente fica mais pertinho. Então, vamos começar? Isso mesmo, hoje eu quero falar pra vocês alguns produtos que são bem queridinhos da marca Face Beautiful. Alguns eu comprei, outros a Sandrinha me deu. Então, eu pude experimentar algumas coisas, né? E eu gostei bastante a ponto de querer vir aqui falar pra vocês um pouquinho sobre cada produto. Não são muitos os produtos, mas os que eu trouxe são realmente muito, muito bons. Vou começar falando do produto mais antigo que eu tenho da marca, que é esse Serum Facial Colagem. Eu já indiquei ele em alguns outros vídeos pra vocês, já tive vários desse vidrinho. Ele é realmente muito bom. Ele tem uma textura bem de um serum mesmo. Ele não é um óleo, tá? Você vai aplicar e ele vai ficar sequinho na pele. Mas o que eu gosto, gente? O sensorial dele é muito maravilhoso. Ele é uma delícia quando você aplica na pele. Você sente realmente a sua pele bem hidratada, mas sequinha ao mesmo tempo. Porém, esse sequinho não é esturricado, sabe? Porque eu tenho a pele seca e eu não sou muito fã de serum justamente por isso. Porque tem alguns que deixam a pele muito ressecada. E pra mim, no caso, tendo a pele seca não é muito favorável, né? Mas esse serum aqui, por isso que eu já tive ele várias vezes, ele é diferente porque ele deixa a pele macia, ele seca, ele absorve. A pele absorve totalmente o produto, mas ele deixa a pele macia e hidratada. Eu gosto muito de usar esse produto aqui em dias mais quentes. Por quê? Eu transpiro muito no rosto. Então, se eu aplicar um hidratante mais potente, eu vou transpirar com muito mais facilidade. Então, esse é o meu truque, sabe? Em dias muito quentes, ao invés de usar hidratante comum, eu uso o serum e dá tudo certo. E esse aqui é maravilhoso real. Um outro produto que eu usei e que acabou e que eu tô bem triste com isso, porque eu não tenho como comprar novamente, né? É o sabonete demaquilante da marca. Eu gosto muito de experimentar sabonete demaquilante, porque é o tipo de produto que eu mais gosto pra tirar a maquiagem, porque realmente é mais fácil, no banho você tira. Então, eu tô sempre testando coisas novas. E aí, eu fui testar esse sabonete, fiquei realmente impactada, impressionada, porque realmente ele é muito bom. Ele tira toda a maquiagem, sendo ela a prova d'água ou não. Então, é um produto super baratinho, que dá conta do recado, sabe? É um sabonete demaquilante muito bom, que eu indico sim. Um próximo produto é o Gloss da Face Beautiful. Eu tenho alguns outros, mas eu não encontrei aqui no meio das minhas coisas. Eu trouxe esse aqui, que tá novinho ainda, mas que pode representar essa categoria. Por quê? Esse aqui é o Tropical Fruits. Esse é um gloss labial transparente. E pra quem gosta de gloss transparente, pra colocar por cima de outros batons, eu, por exemplo, gosto muito de fazer isso. Eu sempre tenho gloss incolor comigo, porque eu gosto de batons mate, mas eu gosto também daquele efeito glossy, né? Então, eu aplico o batom líquido mate, depois aplico com batidinhas um gloss incolor. E esse aqui é perfeito, porque ele é super baratinho, ele não é grudento, ele não fica criando aquela teia, sabe? Nos lábios, ele não escorre, ele é super firme. Então, é um produto muito bacana, que eu indico pra vocês também. Pra quem gosta desse efeito, tanto transparente mesmo, ou pra passar por cima de outros batons, ele funciona muito. Então, eu super indico também. O próximo produto que eu tenho pra indicar pra vocês, é esse hidratante, que me surpreendeu, é sério. Eu tava usando ele, porque meio que acabaram os meus hidratantes faciais, e aí eu achei isso aqui, eu falei, vou usar. E tô usando, mas eu senti uma diferença na minha maquiagem usando esse hidratante. E eu vou confessar pra vocês que foi hoje que eu olhei e vi que era da Face Beautiful. Sério. Porque eu tava usando, achando que era uma outra marca. E aí, quando eu peguei pra olhar, eu falei, gente, mas esse hidratante é tão bom. Fui olhar, o nome dele era da Face Beautiful, que é esse aqui de rosa mosqueta. Gente, que hidratante maravilhoso. Ele é um hidratante facial com óleo de rosa mosqueta. E ele é simplesmente perfeito pra você aplicar abaixo da maquiagem. Eu fiquei impressionada. Eu não tava dando nada por ele. Eu peguei ele aqui porque tava próximo, né, e tal. E simplesmente me apaixonei. Tô usando ele direto. Ele deixa a pele super hidratada. Ele não é melequento. Ele não é pesado. Ele é um hidratante leve, mas que hidrata mesmo, tá? Então, eu fiquei de bobeira com esse hidratante aqui. Gostei muito mesmo. O próximo produto, que é o meu super queridinho da marca, é esse corretivo aqui, que é o corretivo líquido. Esse aqui foi eu que comprei antes de vir pra cá. É um corretivo que diz que é de alta cobertura, oil-free e vegano. Essa cor é A1. E eu uso ela pra iluminar, tá? Mas por que que eu quero falar pra vocês que ele é muito queridinho? A minha olheira, ela é muito pigmentada, muito forte. Então, geralmente, eu uso um corretivo do tom da minha pele pra camuflar a olheira e depois eu aplico um mais claro pra iluminar. E esse corretivo aqui, sozinho, ele não cobre a minha olheira 100%. Mas por que que eu amo tanto ele? Ele deixa um aspecto aqui abaixo dos olhos de porcelana, gente. Vocês não têm noção. Eu aplico um corretivo do tom da minha pele e depois eu aplico ele. Ele deixa... Eu não sei explicar pra vocês. Ele deixa isso aqui muito lisinho, muito bonito. É como se eu tivesse aplicado uma massa corrida aqui embaixo, sabe? E ele não evidencia as linhas. Pelo contrário, ele deixa a pele muito suave abaixo dos olhos. E isso me conquistou real, real. Então, eu gosto muito de usar ele. Eu tenho usado ele em todas as minhas maquiagens e já estou sofrendo com o medo dele acabar porque ele é simplesmente maravilhoso. Eu gostei muito dele, gente. Sério, esse corretivo aqui me surpreendeu demais. Ele tem aquele aplicador grandão, sabe? Mas é perfeito. Só tenho isso pra dizer pra vocês. E pra finalizar, preciso falar do quê? Dos batons da Face Beautiful, que foi uma grande surpresa pra mim. Sério, eu nunca tinha experimentado. Foi a Sandrinha que me deu. E eu fiquei simplesmente encantada. Olha essa embalagem primeiro. Vamos falar da embalagem que coisa fofa? Super lindinha. E essa cor aqui que eu estou usando é a cor Letícia. E o que eu tenho pra falar sobre esse batom? Ele é extremamente fino, extremamente pigmentado, de longa duração. Ele é super mate. Eu apliquei um pouquinho de hidratante abaixo dele porque meus lábios estão bem machucadinhos. Mas ele sozinho é super sequinho. Então, pra quem gosta de batom super mate, ele é bem sequinho, tá? Mas você também que não gosta muito, você pode usar o hidratante por baixo e ele por cima. E ele funciona muito. Ele fica com esse aspecto aqui, semi-brilho, sabe? Mas ele funciona muito. E dessa forma ele fica muito confortável nos lábios. E fora as cores. As cores são muito bonitas. Vou mostrar aqui três cores que eu tenho. Essa aqui que é a cor Letícia. Tem uma outra cor aqui que eu sou apaixonada, que é a cor Nath. Olha o poder desse batom, gente. Que coisa linda. Olha a pigmentação. Não mancha nada. Geralmente o batom escuro tem muita facilidade de manchar. E não é o caso desses batons da Face Beautiful. E eu tenho um nudezinho também, que é a cor Aline, que também é lindo. Olha só que lindo esse nude rosadinho. Coisa linda, né? Então eu confesso que esses batons me surpreenderam muito. Eu amei de verdade. Então é isso, meus amores. Eu ainda não experimentei tudo que eu gostaria da Face Beautiful, mas assim que eu tiver a oportunidade eu vou testar. Mas esses aqui são os meus queridinhos da marca. E eu queria saber se você já experimentou alguns desses produtos, ou se você experimentou algum outro produto da marca que você gosta muito. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Tá bom, meus amores? Então é isso. Um super beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!